Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando o vídeo de ontem, né tropa? Hoje é o dia que a gente vai fazer a nossa base, bem. Hoje o meu foco maior, galera, vai ser a base, tá? Então hoje eu vou focar na base, vou construir a base, vou upar ela toda, né? Não vou fazer a base muito grande, galera, eu quero fazer aquela base mais bonita do servidor, né, bem. Eu queria muito usar a base bunker, né, galera, que é de três tetos e as duas paredes ficam em cima, na verdade cinco tetos, né? O problema é que não dá pra usar as duas contas aqui no servidor, tropa, senão você joga, é, do e acaba tomando bom, né? E olha aqui a nova dica pra vocês, Pratinovski, encosta o carro aqui pertinho. Pronto, já descarregou. E tinha bastante munição aí, galera, é porque eu cortei o vídeo, mas ficou um tempão aqui pra descarregar essa rastreadora. E às vezes ela não descarrega, né, tropa? Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes você descarrega, você entra e aí, do nada, um tempo depois ela começa a atirar de novo, sem ninguém colocar munição. É, na verdade, porque ela não acabou a munição, tá, Pratinovski? É porque ela esquenta, galera, e aí ela desliga. Depois que ela esfria, ela volta a ligar de novo automaticamente, tá bom? Bom, galera, aqui como eu tinha falado pra vocês, né, eu já tinha vindo raidar essa base aqui antes, só que tava... A minha esperança que o cara abrisse a porta, né, tropa? Então o cara não abriu. E o cara ainda com o Pratinovski, filha da mãe, acabou me matando lá, bamba! O safado do Pratinovski acabou me matando ainda, né, tropa? E como eu falei pra vocês, eu já tava farmando só pra raidar esse cara. Até que eu gostei dessa base dele aqui, galera, é uma boa estratégia, ó. Ah, bamba! É uma boa dica, né, galera, pra... Quando você vai entrar no servidor só pra trocar PVP mesmo, pra... Você não quer jogar mais no servidor, tá com raiva, errado do jogo, esse tipo de coisa. Enfim, você entra no servidor lá, bamba! Você faz a sua base, galera, junto com a garagem do seu carro, aí você entra na garagem já entrando dentro da base. É uma coisa muito legal, galera, muito top. Gostei dessa dica aqui, viu? O certo, eu acho que dava até pra melhorar isso aqui, né, tropa? Você fazer uma casa, uma base dentro da garagem. Ou uma garagem dentro da base. Deixa eu explodir aqui, galera, tá muito legal. Beleza, falta mais um pouco ainda. Ih, pegou só nenhuma, galera, caramba! Bom, mas se o gaberette estiver aqui, tá bom. Tudo bem se vai dar o lado errado, daí lascou. Ele não tem mais luz não, galera. Ah, bamba! Opa, quebrou, boa. Gabinete, gabinete, boa, tá aqui. Nossa, agora ele trouxe o seu filho da mãe. Só pode o gabinete estar em outro lugar. Ah, bamba! Bom, tem muita gente perguntando, ah, você vai ficar jogando no servidor? Sim, galera, eu vou jogar no servidor até eu tomar raiva, tá, tropa? Tomar raiva aí, eu não vou mais ficar no servidor, né, galera. Vou começar um outro, ou então, espero esse servidor acabar, jogar um outro. O servidor é oficial mesmo, não sei se eu vou jogar de novo, galera. Agora tem esse novo data aí, né, tropa? Eu não vou usar data, né, galera. Ah, mas se tá no jogo é pra usar, isso não dá banho. Realmente, galera, não tá dando banho, né. E se tá no jogo é pra usar. Porém, né, tropa, pra mim, na minha visão, isso é uma trapaça, né, galera. Se tá usando uma trapaça, apesar de que você estiver jogando contra outro que também tá fazendo a mesma coisa, não é errado, né, galera. Porém, pra mim, galera, eu não acho certo, porque eu acho que é uma trapaça, não é. Pra mim, não é uma coisa que tá dentro do jogo, é uma coisa que você modifica, né. Enfim, galera, eu prefiro não me meter com essas coisas aí, galera. Prefiro não usar essas coisas, porque eu não acho certo, né, bem. Cada um sabe o que faz, né, tropa? Eu acho que isso é errado, então eu não vou fazer. Se você acha que isso é certo, faça o que quiser, né, bem. Cada um faz o que acha melhor pra Shinovski. Mas enfim, galera, voltando ao assunto. Esse vídeo oficial hoje em dia tá muito complicado se jogar, tropa. Você não consegue mais fazer sala de cartão, né, porque esses hacks de data, eles atravessam a sala de cartão sem precisar do cartão, né, tropa. O hack de script também, né, tropa, tá lotando os servidores já também. Falaram que esses hacks de script aí só conseguiam logar quem tivesse um tal de root, root, sei lá, alguma coisa assim no celular, né, tropa. Porém, se você precisa de, vamos supor, a galera que tava usando um hack, né, tropa. Ah, não consegue mais usar porque precisa de uma letra A. O que a galera vai fazer? Vai buscar a letra A. Ah, mas precisa de um chassi de carro pra usar hack. O que a galera vai fazer? Vai atrás de um chassi de carro. Então não importa o que você precisa pra usar o hack, o cara que usa, ele vai atrás do que precisa e vai usar, né, tropa. Então não vai mudar nada. E com isso, os servidores oficiais já estão lotados de hacks de novo, né, tropa. Sem falar desses hacks de data que já é uma coisa absurda, né, tropa, de apelão. E como eu falei pra vocês, eu não vou usar esse tipo de coisa, eu não vou usar trapaço, né, galera. E também, não vou ficar passando raiva no servidor, né, bem. Então, até lá, enquanto eles não arrumam isso daí, que, obviamente, nunca vão arrumar, eu vou ficar jogando servidor mod, sei lá, vou inventar alguma coisa, galera, mas servidor oficial vai ser difícil eu jogar de novo, tropa. E outro, né, galera, aqui servidorzinho solo, é solo vs solo, não tem essa de você jogar solo vs duo, é solo vs squad, solo vs clan, apesar que é bom, né, você jogar solo vs duo, solo vs squad ou clan, pra você treinar, né, mas não sei se o Platinum, quando abrir o outro servidor, vai ser solo ou se vai ser duo. Provavelmente vai ser duo, né, porque ele sempre abre um solo, depois um duo, depois um squad, depois volta pra solo de novo. Bom, achei que ia ficar no prejuízo aqui, né, galera. Acabei não ficando no prejuízo não, tropa. Eu precisava de bastante ferro, né, como eu vou fazer a base agora, eu tenho muito ferro já na base, eu tenho, se não me engano, uns 60k já, 70k de ferro queimado, porém, a base vai ser um pouquinho grande, né, galera. Então eu vou ter que, é, precisar de bastante ferro, né. Pelo menos ferro agora eu não vou precisar farmar mais, vou farmar somente o sufuro, apesar que o sufuro deve ter, se ver, 15, 20, deve ter, eu acho, uns 35k, 40k de sufuro já, galera, na base, queimado já, né, e deve ter mais uns 15k já nas forjas queimando. É muito fácil farmar nesse servidor aqui, tropa, o servidorzinho 3x, é igual o servidor Bloid, né, tropa. Então, na verdade é um pouco melhor, né, porque o servidor Bloid é só os minérios e peças, se não me engano, que é 3x. Aqui é tudo, tropa, tudo aqui é 3x, é muito bom, galera. Olha, 2k de pólvora já queimando, que eu fiz do luxo do Platinose, e mais um tanto de carvão sufuro fazer aqui, né, tropa. Ó, trouxe a arrastadora dele lá da base dele, galera, eu já tinha um aqui na base, e acabei trazendo o outro de lá também, né. Tô no jarvão aqui ainda, mas já vou começar a fazer a base agora, galera. Vou tentar fazer aquela base, a mais bonita do servidor, né, tropa, só que eu vou fazer ela de dois andares, vou andar de cima só pra, não sei se eu vou colocar a forja, enfim, não sei o que eu vou fazer, tropa. Como as forjas é 3x também, elas queimam mais rápido, então acho que não vai precisar de eu fazer muita forja não, galera. Vou colocar no máximo as 3x, 4 forjas. Vou colocar 6, né, fica 3x pra queimar sufuro, 3x pra queimar carvão, e depois quando queimar o sufuro, aí você coloca ferro também, alguma coisa quando precisar, né, tropa. Ferro, steel. Esqueci que eu não tinha que colocar na cama aqui, galera, tive que vir aqui pra poder eu ir pra base. Bom, então é isso, galera, vamos voltar pra base agora, fazer a nossa base lá rapidinho. Tô marcando a sala de cartão lá de hardware, tropa. E aí na hora que ela resetar a sala roxa, eu já vou correndo lá fazer. Tentar achar roupa de ferro, arma, famas, alguma coisa assim, né, galera. Eu vou usar aqui o meu projeto de base, né, tropa, blueprint. Pra quem não sabe, galera, a senha é tudo zero, tá. É, coloca lá zero, 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 e aí você, bom, você escolhe o projeto que você quer, aí você coloca zero, 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 lá e pronto. Já vai tá salvo o seu blueprint, tá. Vou usar isso daqui, que é a fundação dupla. Vou construir rapidinho e já volto com vocês. Beleza, Patinovski, já construí minha base, né, bem. Agora eu vou fazer aquela base bonita, né, tropa, em cima disso daqui, tá. Já coloquei os baús, tudo, arrumei tudo aqui dentro, ó. Não tem nada aqui ainda, né, porque é meio perigoso, né, galera, transportar o luz pra cá. Eu ainda não tenho dinamismo, não tenho bomba forte, nada, mas pode ser que os Patinovski já tem, né, galera. Eu não fiquei focado ainda em drop e navio, essas coisas. Os Patinovski já é mais focado em PVP, vai atrás dessas coisas, né, galera. Eu fico focado mais em farm. Ontem mesmo eu amanheci o dia só farmando sulfuro e carvão. Não consegui muita coisa, né, galera, porque eu tenho que farmar titânio também, né. Ainda não tem refinador titânio. Porém, quando eu conseguir, aí eu vou precisar do titânio, né, tropa, pra poder queimar, né, bem. Até lá eu já vou farmando. Bom, galera, eu tava fazendo a minha base mais bonita do servidor aqui, e olha só, tropa, depois da atualização, você não consegue mais colocar aquelas meia-parede, galera. Olha isso, aquelas cantoneiras, ó. Agora eu vou destruir a base inteirinha e fazer de novo. E agora, na fundação você consegue colocar, ó. Em cima do teto você não consegue. Enfim, vamos destruir a base e fazer tudo de novo, fazer outra base. Aí, galera, aproveitei também, já respawnou aqui a sala de cartão roxo. Já fiz ela ali rapidinho. E olha só, veio a peitoral de ferro, galera. Uma coisa que eu precisava muito, né. Bom, vem a mira também. Uma rocket de alta. Um toque de veículo, né. Isso é bom pra quando os patins chegarem de carro, dá só uma raquetada no meio da teta dele. Vamos tirar nossa base lá, então. Bom, tropa, terminei minha base aqui. Fiz uma base sem ser dupla, fiz a base normalzinha mesmo. O problema é que na hora que eu fui transportar o loot do Jarvanga, transportei o loot, só que acabei esquecendo de transportar as mesas, tropa. Acabei quebrando, desgando a minha mesa. E tinha até uma fórmula aqui na mesa, não lembro que fórmula que era. Não sei o que aconteceu, a fórmula simplesmente sumiu, tropa. Eu acho que foi porque eu quebrei, né. Simplesmente sumiu a fórmula. E eu nem lembro mais o que era que tava na mesa. Deixa eu já resgatar logo essas coisinhas da missão aqui. Tem até a festa que você resgata que você ganha 150, galera. É uma coisa muito top. Eu já aprendi... O peitoral de ferro também, né, galera. Peitoral de capacete, né. Uma coisa boa, né, tropa. Peitoral e capacete, tudo de uma vez só. Bom, falta perneira, né, galera. Capacete nem é tão importante, não. O mais importante é perneira e peitoral. Que é onde geralmente pega os tiros, né, tropa. Não sei quando o Platinum fica pulando e lá gazea, né. E pega a maioria dos tiros na cabeça. Aproveitar e já mostrar o meu loot pra vocês aqui, tá, galera. Lembrando que ainda é o segundo dia do servidor, tá, tropa. Não sei se é o terceiro ou quarto vídeo já pra vocês. Mas ainda é o segundo dia, tá. Ontem amanheceu o dia farmando. Só pra raid, né, galera. E pra manter a base. E hoje eu comecei a focar mais em loot da base, né, tropa. Então agora que a base tá pronta, já não tá full ainda, é estilo, né, tropa. Porque ainda tem que achar o refinador titânico. Depois upar o estilo pra titânico, depois upar o ferro pra estilo e assim vai. Então hoje o meu foco vai ser só em loot, né. Então hoje eu vou fazer bastante sala de cartão. Trocar bastante PVP, ver se eu pego a arma boa aí dos Platinovas também. Aí, ó. Tem 28 titânico só. Ah, não, mas tem um balozinho pequeno. Tem 234 já. Aqui tem as coisas de vida, né, galera. Ah, tem que aprender a seringa, tropa. Ainda não aprendi. Bom, e hoje eu vou amanhecer o dia de novo, né, Platinova. Só que hoje eu vou amanhecer o dia farmando só titânico, galera. Só titânico mesmo. Não vou farmar sulfuro, não vou farmar ferro, não vou farmar ferro, não vou farmar nada. Somente titânico, tropa. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!